Namah Shibaya 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 Everybody arms up to this guy Namah Shibaya Shibaya Namah 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 Shibaya Oh, não, 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 não Então, não, 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 advém Então, não, não, advém Ah, advém m br posicionada Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Last one. Aum Namashimaya. Aum Namashimaya. Now we let your hands release, simply bring your eyes open on you, come to your laying position on your back. As you find your way down, just lift your left, lift your left, just that moment of acknowledgement, that moment of presence, that moment of breath, that moment of thinking, that moment of feeling. Eu vejo você, eu vejo você É isso É isso É isso É isso